Música 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 ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que es una locura, mueve la cabeza y sacude duro Parece que es una locura, mueve la cabeza y sacude duro Oye, 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 o Não é a cabeça, não saco duro Não é a cabeça, não saco duro Não é a cabeça, não saco duro